O reflexo da boa produção da melancia em Jatobá do Piauí se dá no dia a dia de quem vive aqui e depende desta saborosa fruta para viver. Genival produziu 2.500 unidades numa área de 2,5 hectares. Boa parte dessa produção ele comercializa com seu Jairo, comerciante de campo maior. Num ano bom você produziria quantas melancias? Acho que umas 8 mil melancias. 8 mil melancias em 2,5 hectares. É uma produção boa, né? Vale a pena vir aqui comprar na fonte? Vale a pena, porque se comprar lá em campo maior você vai comprar mais caro, né? A revenda não compensa. Logo mais à frente, este caminhão leva 400 unidades de melancia. O frete sai de Jatobá para a cidade de Luzilândia. E você vai vender em quantos dias? Três dias. Três dias? A população em Luzilândia consome bastante. Consome, consome. A melancia daqui é de qualidade? É boa. As primeiras compras você observou que a melancia tem qualidade? Tem boa, é boa. A melancia dele é boa. Vale a pena? Vale. Jordano é dono de bar e casa muito bem a ideia de se vender boa bebida somada à melancia. O pessoal, beber a cachaça, se não é verdade, tirar a ressaca. Uma das fontes de economia daqui do nosso município é a melancia. Por conta disso, é que há 11 anos consecutivos acontece uma festa onde tudo por aqui é a base da melancia. A dona Luzilândia que faz esses doces à base de melancia, é isso? A base da casca da melancia. O beijinho, o doce. Temos também a farofa que é feita a semente da melancia. Essa história de jogar a casca da melancia fora... Já foi o passado, já. Já foi o passado. Agora, tudo que é casa pode se aproveitar fazendo os derivados. Neste ano, até mesmo a dançarina Andressa Soares, conhecida como Mulher Melancia, esteve na festa. Ela participou de uma divertida gravação com a equipe do programa Melhor do Brasil. Houve competições de quem come mais melancia, de quem trouxe a fruta mais pesada, da garota mais bela para representar a festa e ainda do concurso de forró. Como não poderia deixar de ser o forró por cima aqui. A dança da melancia com a melancia na cabeça. As candidatas fazem a festa, tomam de conta do palco, não podem deixar a melancia cair e não podem parar de dançar. Também concorrendo e participando da brincadeira, a Andressa Soares com o Humberto da Record, fazendo a gravação para o programa Melhor do Brasil, apresentado pelo Rodrigo Faro. É a festa da Record, na festa da melancia, aqui em Jatobá do Piauí. A gente acaba entrando no meio, pode ver que eu como também, dou para eles, dou para o pessoal. Muito legal, o pessoal aqui é muito cativante, adorei. Vale a brincadeira, não vale? Vale, porque a melancia aqui é deliciosa, né? Então, direto da fonte, foi um prazer fazer essa brincadeira. E comi mesmo, rapaz. Estou cheio. Ao final da festa, não sobrou melancia para quem quis. Todos levaram a fruta para casa. A safra deste ano não foi a ideal, mas sempre há o que se comemorar. É uma alegria muito grande, né? Ver essa festa maravilhosa que a gente hoje está recepcionando aqui, governadores, deputados federais. Esse é um dos maiores eventos aqui da nossa região, que já é conhecido nacionalmente. Essa projeção nacional é importante? Com certeza, porque ela dá uma dimensão muito grande no nosso município, mostrando nossos produtos lá fora. A melancia produzida aqui, ela é um orgulho para o Piauí? Por quê? Sem sombra de dúvida, porque é em terras piauiennes, aqui numa cidade pequena de Jatobar, na região de Floriano, na região de Campo Maior, onde nós investimos também na infraestrutura. É uma festa tradicional, uma festa onde há a participação das instituições, como o governo do Piauí, como também da prefeitura e das associações, da sociedade civil organizada, e portanto, com a participação do povo de toda a região, e isso é motivo de muita alegria para nós que governamos o estado do Piauí. Da festa da melancia de Jatobar do Piauí, TV Antena 10, cada vez mais Piauí, cada vez mais você.